Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Garimpo do Mês, que é aquele vídeo que eu mostro para vocês alguns looks que eu garimpei por aí em loja física, loja online, eu trago aqui para vocês e mostro de onde são cada uma dessas peças. E o vídeo de hoje, esse garimpo específico, eu garimpei algumas peças mais alinhadas em loja de departamento. Na verdade, todas essas peças aqui eu garimpei na Renner, beleza? Já vou falar logo no início, porque se eu esquecer de falar durante o vídeo, vocês já sabem, todas as peças são da Renner. E aí, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, gente, vamos lá. Primeira coisa, tira da sua cabeça que roupa mais alinhada é roupa de gente mais velha e tal. Não, a roupa mais alinhada, ela serve para todas as idades. Vai depender ali do ambiente que você frequenta ou do evento que você vai. Então, fica nesse vídeo, dá uma olhada nos looks, porque pode ser que pinte, sei lá, de repente um jantar aí, ou alguma, sei lá, confraternização que você tem aqui um pouco mais alinhado. Você não vai ficar perdido sem saber que tipo de roupa você vai usar e nem onde você vai encontrar, porque você já vai saber aqui pelo vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeiro look que eu separei aqui é esse daqui, gente, esse look muito estiloso, que ele é todo de linho. A camisa é de linho, essa camisa listrada azul e branco aí, ela é de linho. E a calça também é uma calça de linho. Galera, é bem difícil encontrar a calça de linho com caimento legal, pelo menos eu não costumo achar. Às vezes fica ou larga demais ou fica comprida demais. Essa daqui, ela estava um pouquinho comprida, mas aí eu dei duas dobras ali e ela já ficou numa altura legal, cropped, para ficar um pouco mais interessante, pelo menos com esse look que eu estou montando aqui. E aí tem uma observação, gente, o tênis que eu vou mostrar esses looks aqui é um tênis branco, porque era o tênis que eu estava no dia. Mas eu sugiro um outros tênis para poder usar com esses looks aqui do que o branco, porque como a calça de linho é branca, ficou tudo muito branco ali, ficou parecendo até, sei lá, um médico, um dentista. Não porque calça de linho não é uma calça para se usar para trabalhar. Inclusive, já saiu um vídeo aqui no canal falando de calças para trabalhar. Eu vou deixar o link aqui no card, aqui em cima, do lado de cá, e aí vou deixar na descrição do vídeo também. Vai lá dar uma olhada para você saber as calças que você pode usar para trabalhar. Essa calça aqui de linho, não, ela não é uma boa opção para você usar para trabalhar. Dá uma olhada nessa versão que eu fiz aqui, que é com essa camisa por dentro da calça. Dá uma olhada como que já fica um look menos despojado, já fica um pouco mais alinhado. E aí, esse look aqui é uma ótima opção, de repente, para você ir numa festa na beira da praia, num iate. Claro que aí você só trocaria o tênis, né? Você tiraria esse tênis, de repente, colocaria uma sandália. Vou deixar a foto de algumas sandálias aqui que você pode colocar com esse look aqui. De repente, para ir para uma, sei lá, uma festa na beira da piscina, sabe? Um jantar, uma parada. Um jantar, assim, bem verão, né? A gente está no inverno, mas esse vídeo está aqui no YouTube, pode ser que você esteja vendo ele no verão. Então, seria com a sandália, já seria uma opção para o verão, beleza? O cinto, gente, caso não esteja dando para vocês verem direito aí, o cinto, ele é marrom. Próximo look que eu separei, eu já continuei com essa mesma calça. Eu montei três looks seguidos que eu vou mostrar para vocês com essa calça aqui, que é essa calça de linho branca. Esse próximo look aqui, eu coloquei com essa camisa de botão. Ela tem esse tom aí, que é um caramelo, marrom. Gente, eu me amarrei demais nesse look. Dá uma olhada como ficou uma parada bem sofisticada. E marrom tem essa pegada. Eu já até falei aqui no canal, que às vezes a gente pega uma peça, uma peça básica, simples, que não é o caso dessa camisa aqui, mas, sei lá, às vezes uma camisa de malha básica. E aí, só por ela ser marrom, às vezes ela já dá uma sofisticada no look, né? Porque o marrom, ele faz isso. Ele dá essa refinada na peça, e aí, consequentemente, o look fica um pouco mais refinado. Eu dei uma dobra ali na manga da camisa, dei três dobras ali para ficar na metade do antebraço. E aí, eu já até dei essa dica aqui no canal, gente, mas vou reforçar aqui. Para você que quer usar a camisa dobrada, você tem que dobrar ela de verdade. Não é aquele dobra um pedacinho e embola o resto, não. Você dobra ela. Eu sugiro que você dobre fora do corpo, eu vou até deixar um vídeo aqui para vocês verem. Dobrar fora do corpo fica muito mais fácil. Se você dá as três dobras ali, depois você veste ela, fica muito mais prático do que você ficar tentando dobrar ela no corpo ou ter que pedir ajuda de alguém para dobrar para você. Enfim, fica aí essa ideia aí da dobra da camisa. Terceiro look que eu vou mostrar para vocês aqui é uma mistura que eu fiz. E dá uma olhada como dá, sim, para usar moletom num look um pouco mais refinado. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Que o moletom é uma parada mais street, um look mais urbano e tal. Não, isso vai depender da estampa do moletom, vai depender do moletom. Esse aqui, por exemplo, é uma camisa de moletom. Ele não tem capuz, não tem aquele bolso canguru na frente, não tem cadarço aqui. Então, isso faz a peça ficar menos esportiva, menos despojada. Fora que as cores também, né? Esse azul esverdeado ou verde azulado. Essa listra aí, branco com preto. E olha só, essa sacada é muito boa dessa listra preta aqui, que pega essa parte aqui de cima e vem para o braço. Essa listra é ótima para alongar. Para você que quer parecer que tem o ombro mais largo, que é um pouco, sabe? Você é maior na parte de cima, que tem o corpo triângulo invertido. Triângulo invertido é você ter a parte de cima mais larga do que a parte de baixo. Então, é o que a maioria dos caras querem, né? Todo mundo, eu estou na academia com esse objetivo. De parecer maior em cima. De parecer não, é de ficar de fato. Mas, enquanto a gente, de repente, não está do jeito que a gente quer ficar, ou mesmo depois que a gente está, né? No formato do corpo que a gente quer ter, as roupas ajudam a ressaltar ou ajudam a fazer parecer que está dessa forma. E aí, essa listra horizontal aí, preta, em cima, ela é perfeita para dar, para fazer isso, dar esse efeito que eu falei aqui. E aí, coloquei com a calça de linho. Dá uma olhada. Misturei moletom com linho e vê só como ficou legal, ficou estiloso. Então, não tem que ter medo de misturar essas peças. Só tem que saber como fazer para, né? De repente, você não errar a mão ali. Porque, assim, essa calça de linho, se eu boto um casaco de moletom com capuz e tal, a probabilidade de dar ruim é muito grande. Vamos lá para o próximo look que eu separei aqui. Esse look aqui, ele é uma calça de sarja com corte de alfaiataria. Ele é num tom off... Ela é num tom off-white. E aí, se liga como ficou bem legal, coloquei com essa camisa de manga comprida jeans. Essa calça, eu mostrei lá no vídeo de looks para trabalhar. Eu falei quais profissões é interessante você usar esse look aqui. Então, se você, às vezes, quer ir um pouco mais... Ir um pouco melhor vestido para o trabalho ou ir com a roupa mais adequada... Gente, preste atenção nisso que eu vou falar. Existem pessoas que, às vezes, não conseguem ser promovidas no trabalho por conta de como as pessoas do setor veem ela. E as roupas dizem muito sobre isso. A forma que as pessoas vão se referir a você, a forma que as pessoas vão te ver no trabalho, as suas roupas podem te ajudar muito nisso. Claro que você tem que ter uma boa postura, você tem que trabalhar direito, você tem que ser um bom profissional, ser um bom funcionário para a empresa. Mas, se você for isso tudo e não for bem vestido, pode ser que, de repente, aquele cargo que você queira, né? De repente, de gerência, um cargo mais acima, pode ser que você não consiga porque as pessoas não conseguem enxergar esse potencial em você. E aí, as roupas podem te ajudar... Elas não vão fazer isso sozinhas, mas elas podem te ajudar a ter uma melhor visibilidade no trabalho, beleza? Então, se você quer saber como se vestir melhor, vai lá, dá uma olhada nesse vídeo que eu já deixei ele aqui no card. E aí, se liga nesse look aqui. Ele já ficou um look bem mais refinado. Gente, ele ficou um refinado que, dessa maneira aqui, dá para você usar num jantar, num primeiro encontro. Dá para você usar, de repente, sei lá, para você conhecer a família da sua namorada, da sua esposa, enfim. Dá para você usar esse look nessas ocasiões que você vai conhecer pessoas diferentes, porque ele vai te dar uma credibilidade. Nos dias que eu vou gravar esses vídeos, assim, no provador, geralmente eu mostro lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, me segue por lá, porque às vezes acaba que eu mostro algumas coisas lá, que eu não mostro aqui, mas tem coisas também que eu mostro aqui e não mostro lá. Então, por isso que é legal você me seguir tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo... Calça de linha. Comenta calça de linha aqui embaixo, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!